Tu não pensas sequer no que estás a fazer Dizes que vais e vens e eu aqui sem entender Dizes que não há mais ninguém mas não é bem assim Vejo que tens tempo para tudo e não tens para mim Porque me mentes, já não há amor Sigo em frente à procura de um novo calor Já não há amor entre nós dois Entre nós, o que virá depois? Onde está o amor que eu consegui conquistar? Vejo-te muito longe e sem nada para me dar Porque me mentes, já não há amor Sigo em frente à procura de um novo calor Já não há amor entre nós dois Entre nós, o que virá depois? Já não há amor entre nós dois Entre nós, o que virá depois? Já não há amor entre nós dois Já não há amor entre nós dois Entre nós, o que virá depois? Já não há amor entre nós dois Já não há amor entre nós dois Entre nós, o que virá depois? O que virá depois? Amém